Se reencontrar, recomeçar, aqui em Santiago a festa vai começar! É fecoar de fecoar de fecoar de fecoar de fecoar de Santiago é terra dos bons negócios e de ensino superior qualificado. Na URI, o conhecimento muda sua vida, seja na graduação, escola de educação básica, cursos de qualificação, especializações e agora também no mestrado. Visite-nos e conheça tudo o que a universidade pode oferecer. URI Campus Santiago, o conhecimento muda sua vida!